Fazer xixi com vista para o rio Sena se tornou possível para os homens em Paris. Quatro urinóis públicos foram instalados na capital francesa desde março. A localização dos mictórios intriga os turistas. Fica um pouco à vista de todos. Algumas pessoas podem se sentir desconfortáveis, mas se é urgente, é sempre melhor do que fazer na rua. Os novos urinóis são como banheiros secos, já que a urina é estocada com palha. Essa mistura forma um composto que nutre as plantas cultivadas no topo dos mictórios. Me parece uma boa ideia. O fato de poder aprovechar... Me parece uma boa ideia. Assim podemos dar utilidade à nossa urina. Mas tenho dúvidas com relação à intimidade na hora de fazer as necessidades. O objeto vermelho chama a atenção dos turistas. Até uma emissora de televisão japonesa se interessou pelo mictório na calçada. É considerado obsceno os homens urinarem na rua no Japão. Então, parece assim que aqui estão dando autorização a eles. Não são todos que gostam dessa nova atração. Esta comerciante não entende o entusiasmo com o urinol. Nesta região, há, sem dúvidas, outros pontos interessantes e atrações muito melhores do que o urinol da prefeitura de Paris. Isso me faz rir. A novidade intriga a todos. Embora as condições de higiene ainda precisam ser aperfeiçoadas, algumas pessoas experimentam. Para este italiano de passagem pela capital francesa, a iniciativa não seria possível em seu país. Na Itália, nós somos atrasados em algumas questões. Vocês são mais progressistas aqui, mais avançados. Na Itália, eu acho que não funcionaria. Ninguém poderia urinar na rua. Lausanne, na Suíça, e Seul, na Coreia do Sul, acabam de instalar um urinol desse tipo em cada cidade. A França já tem 10. Os outros países ainda são mais pudicos. A França já tem 10.